Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos aqui ver como pode ser a política depois das eleições? Eu sou Erasco Correia, eu falo aqui para as plataformas Porta Influência e as plataformas Erasco Correia. Olha só, as eleições passaram, mas a política não passa, não é mesmo? Porque agora vem as negociações do candidato eleito e os vereadores. Eu não sei se eu vou dizer boa sorte para o candidato eleito ou boa sorte para quem o elegeu. Vamos saber também como vai ser o comportamento, não é mesmo? Nos primeiros dias vai ser só aquela questão de comemoração ali, a ressaca da política ali, mas logo vem aí a montagem do seu secretariado, sua equipe, sua comissão que vai compor o seu trabalho para os próximos quatro anos. Disso aí nós já vamos começar a ter uma noção como será a sua administração, de acordo com o seu secretariado que ele vai montar, como será seu secretariado, vai botar quem, vai permanecer quem dos que está, vai colocar quem de novos secretariados, sua comissão, coordenadores. Uma demanda também que vamos aguardar e perceber como é que vai ser, como ele vai lidar com a Câmara de Vereadores. Nós sabemos que a Câmara mudou muito, né? Ele tem a maioria ainda, foram seis vereadores eleitos e cinco da oposição, total de 11 vereadores. Mas como vai ser a negociação com os vereadores? Como vai ser também a negociação com seus apoiadores? Certamente quem apoiou deve indicar alguém para algum serviço, secretaria. Então vamos ver como o candidato vai lidar com essa situação, tá bom? E aí vamos estar aqui trazendo todas as informações como sempre fizemos. Eu sempre digo que tem informação que você vai ter só aqui no Porto Influência e nas plataformas Erasto Corrêa, não é mesmo? Então vamos ver como é que vai lidar aí. E uma das perguntas que eu tenho mais ouvido depois da eleição para cá, que as pessoas me perguntaram, é o que eu vou fazer agora depois das eleições. Vou fazer o que eu sempre fiz, trabalhar e vou estar aqui sempre levando as informações para vocês. Em relação ao candidato eleito, se merecer elogio, eu vou elogiar como eu sempre fiz. Se merecer crítico, eu vou criticar como eu sempre critiquei. Mas sempre com fundamento e trazer as informações verdadeiras para vocês, tá bom? Então aqui vamos aguardar como é que vai ser os próximos dias, porque já sou outubro, novembro, dezembro, logo que chega janeiro. E o tempo é curto para a sua transição, para ir assumir a cadeira na prefeitura. E como vai ser seu secretariado, coordenadores e como vai lidar com a Câmara. Esse eu acredito que é a primeira preocupação, é o primeiro trabalho, como é que vai ser as próximas gestões, não é mesmo? Então baseado nessa situação, como ele vai lidar de imediato, nós podemos ter a noção como vai ser a sua administração para os próximos anos, valeu? Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilhe, segue a gente aí, tá bom? Eu sempre falo que o seu joinha é muito importante para nós. E vamos estar aqui sempre trazendo as informações para vocês com precisão, velocidade e precisão. Valeu?